Quais seriam os desafios de um profissional da química, de um engenheiro químico, nessa nova área que se chama biocombustível? Na verdade, o engenheiro químico precisa de muito conhecimento. O engenheiro químico precisa conhecer bem matemática, precisa conhecer bem, obviamente, química, precisa conhecer processos, precisa conhecer operações unitárias, termodinâmica, cinética, muitas disciplinas. E mais do que isso, o engenheiro químico, principalmente o pesquisador, ele tem que estudar todo o tempo. Ele não pode parar. O engenheiro químico pode, finalmente, trabalhar, como eu faço, em pesquisa, desenvolvendo esses processos. Estou envolvido no desenvolvimento de biocombustíveis. Biocombustíveis de segunda geração. São aqueles combustíveis que são formados a partir de rejeitos de biomassa. Ou seja, tudo aquilo que eu não quero da biomassa, por exemplo, o bagaço da cana, a palha da cana, a casca de arroz, Tudo isso vai ser gaseificado e usado para fazer um novo combustível, que é um novo biodiesel. E por que eu estou na Petrobras? E por que eu permaneço na Petrobras há 25 anos? Porque esta companhia me gratifica. E como ela me gratifica? Ela me dá todas as oportunidades de fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Criar, desenvolver, realizar. Minha missão é tentar ajudar a Petrobras a cumprir aquilo que eu considero sublime. Desenvolver-se sustentavelmente. Não entre nessa companhia buscando o sucesso. Entre nessa companhia buscando realizar. O sucesso vai ser uma consequência. O sucesso vai ser uma boa 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 Obrigado.